Fala galera do Brawlfield, aqui é o Vinicius, sejam bem-vindos ao canal E como se tornar um sniper? Bem, a primeira dica, esse é um vídeo de dica rápida Não é aquele vídeo maior, que eu estarei trazendo mais detalhes Mas vamos lá Eu recomendo bastante você começar no CT, no centro de treinamento Espero fazer um vídeo ainda mais detalhado lá dentro desse CT Se você curte essa ideia, por favor, deixe nos comentários Então eu recomendo você começar lá, passar alguns minutos Com o rifle bolt action e a mira que estiver disponível para você Eu indico sempre começar com miras mais baixas Que são a de 6x, a de 7 e 8x E você praticar alguns minutos naqueles robôzinhos Naquelas placas de metal com alvo lá vermelho Tanto a curta distância, a média distância E naqueles que se mexem lá longe É muito importante você que quer se tornar um bom sniper começar neste CT E após passar alguns minutos lá Eu recomendo bastante você partir logo para uma partida Entrar num bom pelotão Que tem pelo menos uns 3, 4 players aí Que estão jogando bem Você se posicionar atrás um pouco deles Jogar de classe Assault Que é a classe médica Com aquele pacotinho médico Que você usa quando você está ferido E com essa arma que eu estou utilizando A KU-12 Ela é uma carabina disponível para todas as classes E a primeira que a gente tem disponível no BF-4 Por que eu a recomendo? Porque ela é uma coisa muito tranquila Bem fácil mesmo Tanto para baixo quanto para os lados E é ótimo para você se adaptar Para você descobrir a precisão A sensibilidade do seu controle Ou do seu mouse Se você estiver jogando em um PC Então após esse tempo Treinando primeiramente no CT Com rifle, bolt action Com aquelas miras mais baixas Depois você partir Jogar em um bom time Em um bom esquadrão Com a classe médica Com essa carabina KU-12 Você partir para Sniper E vale a pena Vinicius Aprender, apanhar um pouquinho Que seja para jogar bem de Sniper Olha só Começa tudo aqui, né galera O X-Zeros teve a infelicidade De matar um verdadeiro Sniper O cara me matou O cara não sabia o que era Sniper, né galera Matou eu, beleza Eu vou pegar a minha querida M98 Bravo Eu tenho a mira de 40x desbloqueada já Coloquei a de 40, né Como falei É a de 14 como secundária E... A pistola, beleza Agora vou selecionar o PLD Que é ótimo para você Tanto spotar inimigos Como também para fazer o lock Em veículos blindados E o C4 no bolso Porque esse mapa tem muitos veículos Blindados terrestres, né Então é sempre bom você andar Com um pacotinho de C4 ali Aliás, 3, né Pelo menos Vamos lá Qual que é o grande problema De alguns snipers É que quando eles acham Um bom local de se matar Eles ficam lá Acontecei sim, né galera Me vinguei Quase 300 metros Um belo tiro Demorei um pouquinho para fazer o zoom Não estava tão enfiado nesse momento Mas é isso que é importante Vale a pena demais, galera E... É... Agora estou tentando fazer um lock Achar alguns inimigos Fiz o lock naquele... Naquele item E vou destruí-lo Mas alguém destruiu antes de mim Excelente Aquele item Tem a mesma função do PLD Só que ele fica estacionado Você pode fazer lock em blindados, né E spotar também Assim como o PLD Que eu disse Estou marcando ali Para ver se alguém atira Com algum foguete Mas... Perdi E ninguém atirou Importante é isso O mais importante do sniper Você contribuir para o seu time, galera Sniper De verdade Pode ser agressivo Ou a long range, né A longas distâncias Ele... A sua primeira função É contribuir Spotando Locando É... Para o seu time Ajudando o seu time Ajudei um cara... Aliás É... Achei esse carinha ali, né O cara plantou aquela... Esqueci o nome daquele negocinho Quase atirei e pensei Não Espera um pouquinho Então um pouquinho de paciência O cara buscou cobertura Mas... Não tanta, né E detonei Bem, é isso, galera Espero trazer mais vídeos comentados Assim E gameplays também ao vivo Jogando de sniper Se você curtiu, por favor Deixe o seu comentário O seu like E o seu dislike Se você não curtiu Obrigado por assistirem Um grande abraço Valeu, gente Tchau